Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Havia um grande devoto do Sr. Diaganata chamado Dacia Bauri. Certa vez, o Sr. Diaganata aceitou diretamente um coco vindo da mão dele. No templo de Daganata, Orissa, existe uma classe especial de sacerdotes que segue uma escrita adoração reguladora ao Sr. Que ali, ele se manifestou com seu irmão mais velho, Balarama, e sua querida irmã, Subadwa. Apenas certos brâmanas são permitidos para cozinhar e oferecer as prescritas preparações diárias. Um fato que torna os passatempos de Dacia Bauri, preservados na história oral e local de Puri, é um desses fatos maravilhosos. Dacia Bauri era de uma família de baixa casta, que morava perto de Puri, numa aldeia chamada Baligram. Dacia Bauri era pobre e sem educação. Proibido de entrar no templo por causa de sua casta, ele mostrou fé implacável ao Sr. Uma vez Dacia, deu um coco a um brâmana que estava a caminho do templo. Ele pediu ao brâmana que oferecesse o coco para o Sr. Diaganata, em seu nome, mas para trazê-lo de volta assim que o Sr. aceitasse. O brâmana orgulhosamente riu da tolice infantil de Dacia, mas disse que iria oferecer o coco. Uma vez que ele estava dentro do templo, o brâmana segurou o coco diante de Diaganata e repetiu a mensagem de Dacia. Dacia Bauri enviou esse coco para você, por favor aceite, caso contrário, eu vou levá-lo de volta. De repente, o Sr. Diaganata estendeu seu braço e pegou imediatamente aquele coco com suas mãos. Para a grande surpresa do brâmana, a devoção sincera de Dacia Bauri foi tão grande que o Sr. aceitou pessoalmente aquela oferenda indireta. Uma vez que o Sr. está situado no coração de todas as entidades vivas, com o nome de Paramatma, ele podia saber da fonte do desejo de Dacia e agradá-lo. E assim, ele aceitou aquela oferta simples. Em outra ocasião, Dacia Bauri foi ao templo carregando um grande cesto de mangas para o Sr. Quando chegou a entrada do portão Shinradwara, um dos grandes portões do templo, um grupo de brâmanas começou a escolher quem levaria as mangas para dentro do templo para oferecer ao Sr. Dacia Bauri disse que não precisava deles para oferecer as mangas. Os brâmanas ficaram desconcertados, pois estavam orgulhosos de sua posição e não achavam que um devoto de baixa casta era elegível para oferecer qualquer coisa ao Sr. A fé de Dacia Bauri era inabalável. No entanto, ele simplesmente ficou a uma curta distância e invocou seu olhar para Nila Chakra, o grande disco que fica no topo do templo. Desse modo, ele viu a forma do Sr., porque o nome, a forma e a parafernália do Sr. não são diferentes dele. E aquela Chakra, que está em cima do templo, não é diferente do Sr. Jagannatha. Quando Dacia levantou duas mangas e a mostrou para a Chakra, elas desapareceram de suas mãos. Dacia repetidamente ofereceu as mangas assim, até que seu cesto estivesse totalmente vazio. A multidão se reuniu em torno de Dacia e viu as mangas desaparecerem, como se fosse por magia. Quando Dacia disse aos brâmanas que Jagannatha comeu todas as mangas, eles se precipitaram para dentro do templo e encontraram, no entorno de Jagannatha, várias cascas e sementes de manga. Inclusive, um suco de manga estava escorrendo do rosto de Jagannatha. Os brâmanas então entenderam que Dacia Bauri era um grande devoto do Sr., e seu orgulho desapareceu. As oferendas de Dacia Bauri mostravam ao mundo que o Sr. busca apenas a fé e o amor, e não o auto-nascimento, educação ou opulência das oferendas. E é justamente por isso, que quando algum devoto tem dúvidas sobre se Krishna está comendo o que oferecem, o Sr. prova que ele realmente come. Mas em todos os casos, foi mostrado que tanto o Sr. quanto o seu devoto, tem um relacionamento amoroso muito grande. E ambos não precisam de nada. E é por isso que nas injunções védicas, se diz que a Deidade não é simplesmente uma representação de Krishna, mas ela é o próprio Krishna.